Oi amor Oi deixa eu te falar pode falar eu descobri porque teu pintinho é pequenininho e descobri também uma fórmula para ele ó mas porque é pequeno é pequeno e como é que faz para ele crescer tá vendo ó garanhão assumindo que tem o brinquedinho pequenininho rapaz eu não tô assumindo não eu tô dizendo se por acaso se fosse né não você perguntou porque ele é pequeno mas deixa eu lhe dizer que ele é pequeno genética meu filho porque tua mãe falou que o teu pai também ó só fazia cosquinha aí eu descobri rapaz onde que tu é sem noção das coisas mesmo é sério tua mãe tava aqui semana passada não pequeno né não é mas se eu pudesse deixar grandão maior que é já pronto sua mãe tava aqui semana passada então tem umas perguntinhas para ela e ela assumiu que o do teu pai eu deixava a desejar é dois você é vergonha tu e manhã sabia mas não tem forma mágica para crescer não viu vou logo avisando que não tem não é se conformar que é pequenininho e pronto vamos vai falar com a conversa tá o filho você puxou seu pai aceita que dói menos pôs 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 pô